MÚSICA Depois de dois dias a chover aqui em Campo Maior, a decoração das ruas ficou extremamente danificada, mas a população local não desarma e já meteu mãos à obra. Agora temos a recuperar, estamos a tentar fazer o meio da rua mais simples, mais simples, para ver se consegue fazer, mas acho que sim, para ver se no fim de semana isto mete outra vista. Mas portanto é difícil recuperar, ou quase impossível, recuperar praticamente a rua. Totalmente é impossível, mas pronto, uma aproximação vamos a conseguir. Há uns anos para cá isto tem-nos tocado agora. E pronto, olha, tu conosiste ano outra vez, não pensávamos que fosse tanto. Esperávamos só hoje, o primeiro dia não tapámos porque era só hoje que chovia, no fim fomos apanhadas. E agora hoje estamos a pensar assim, a recuperar parte da rua mais simples. E agora o que está aí posto de ser aqui aberto também fica melhor. E pronto, fazemos uma aproximação. Sim, bastante danificada, mas como vê, já estamos a comprar o resto. Agora estamos a fazer a franja, já temos as cordas feitas, temos os quadros que estão arcadadinhos e sábado se aparecer por aqui, a rua é outra. Portanto os quadros, ou seja, que eram motivos mais artísticos, esses foram retirados. Ah sim, o escanteiro está tudo tapadinho por causa da chuva. A gente não manda na chuva, não mandamos em nada, não é? O que ficou mais danificado foi o teto, é isso que estão a tentar recuperar? Sim, sim, foi o pior. O papel tem pouca qualidade e depois está um bocadinho aberto e com a chuva, no entanto, se ficou estragado. Mas pronto. As pessoas da rua estão todas a colaborar ou são muito? Não, meu amigo, não. Somos três ou quatro, mas pronto. Às vezes vai mais uma boa do que duas ruins. Pronto, não é verdade? Pronto, é assim, acho que uma boa vontade, não vai ficar tudo como estava, não é verdade? Mas vai ficar, se passar por aqui sábado vai dizer assim, olha lá, que linda que está esta rua. Não, vamos compor o que está pior. Pronto. Acho que vai ficar bonita na mesma, mudamos a cor, mudamos a flor, mudamos muita coisa. Mas os quatro estão impecáveis, que é o principal. O momento é de tristeza e decepção, mas a população ainda tem vontade para cantar e encantar. O momento é de tristeza e decepção, mas a população ainda tem vontade para cantar. O momento é de tristeza e decepção, mas a população ainda tem vontade para cantar. O momento é de tristeza e decepção, mas a população ainda tem vontade para cantar.